Ego Vou procurar-te em toda a extensão do meu corpo Sei que me habitas, sepultado a alguros no meu ego Se não estás aqui, estás com as entranhas das estrelas, e é igual É a língua de um filme que achaste medíocre por ser abstrato É o leque cromático da gramática que me impinges São os nervos saudados que gritam com o poema E é o poema que grita E as palavras que estremecem até aos tendões Cravo cada letra até à mais profunda solidão E as folhas lamentam o peso das sílabas